Tipo Girl e Dance Machine Dance Machine Tipo Girl Precisa logo, a pequena princesa dança na frente das caixas Deixa a menina pequena, senti a fracana, só rebola na minha cama Mi mama me ama, comecei a maconha, então dance machine Essa mina gosta dos maloqueiros chiques Ela gosta da seleção que só toca hit Tipo, tipo, tipo Girl Ela gosta do meu som Também gosta do meu cheiro Eu combino com o kit dela vermelho Eu canto lag e não sertanejo Quem diria que ela ia se apaixonar no Mano Leico Me olhar e falar, cê é a original Me conheceu no tal do Dancehall Esses caras invejam, dance machine já é normal Quando eles não acompanham o nível viram praga pau Mas, mas, essa menina sabe meu nome Cola pro Dancehall com sua maconha Letra de Wakanda Ah, letra de Wakanda Ah, letra de Wakanda Ah, eu, eu, eu Quero saber seu telefone Menina bonita me olha, me chama Letra de Wakanda Passa do meu som Mas, essa menina sabe meu nome Cola pro Dancehall com sua maconha Yeah, letra de Wakanda Tipo Girl Ei, ei, eu Quero saber seu telefone Menina bonita me olha, me chama Preta de Wakanda Saca maquina de dança Dança bem na frente Sabe que eu sou um garoto sorridente Ela me olha e soguiu nela Eu faço pente Ela gosta da minha cara Que delinquente Saca maquina de dança Dança bem na frente Sabe que eu sou um garoto sorridente Ela me olha e soguiu nela Eu faço pente Ela gosta da minha cara Que delinquente Da seleção Dois maloca Te deixa excitada Tautógrafo na bunda Pede Tapa na cara De camisa preta Cê sai Me maquiada Acabei molhado De clima E vento Batendo na cara Tipo Bonnie Klein Te bebendo whisky com Vibe Na esquema Cidade Andando de Cadillac Quero ir na hidromassagem Tu matou Tava selvagem Mano Ela gosta do Meu som Dance machine Dance machine Dance machine Dance machine Dance machine Dance machine Tepo 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 Legenda por Sônia Ruberti